Fala meu povo! Superfest na área, começando mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, também estou bem, sou o Igor. E hoje, rapaziada, dá um rolezão aqui de SI, né velho? Ah, galera, dá pra começar a despedir aqui do carro, né velho? Nessa configuração tão top igual ele tá pra mim, pelo menos, né? Eu gosto bastante do carro ligar esse ar aqui porque, ó, 29 graus 10 horas da manhã tá difícil, hein velho? Ele tá dando essas engasgadas porque ele tá frio, galera, ó lá. Acabei de ligar ele, então nem é bom acelerar muito, não. É bom, seguinte, consegui comprar tudo, tá? Tudo que faltava eu comprei, uma porrada tremenda que eu tomei, gastei aí... É, tudo, galera, no final dessa brincadeira toda vai dar aí uns 4 mil reais. Ainda tem as mãos de obras ainda pra trocar o escapamento, pra instalar as molas e tal. É, então, assim, felizmente, né velho, igual eu tava até falando com um amigo meu, velho, é foda porque, tipo assim, é uma grana que eu não esperava gastar com isso, né? Porque, tipo, o Golf, tipo assim, a altura do carro pra mim tava perfeita, não ia mexer. O escapamento do carro, tipo, igual eu falei, talvez o que eu ia fazer era colocar um intermediário, só que eu já tenho, né, e não ia precisar comprar, ou seja, não ia gastar grande. Então, assim, esse valor que a gente tá gastando é upgrades que nós vamos deixar de fazer. Infelizmente, vamos ter que deixar de fazer porque é complicado, né, galera? Igual, por exemplo, imagina você gastar com um carro, assim, 4 mil reais do nada, que você não tava esperando, né? Igual, 4 mil reais dava pra gente fazer muita coisa. 4 mil reais dava pra gente colocar banco de suede nele. 4 mil reais dava... 4 mil reais dava pra gente colocar o tecido do teto preto que eu queria, né? Eu queria fazer... Enfim, velho, 4 mil reais dava pra fazer muita coisa, muita, muita, muita coisa, né? Então, assim, infelizmente, né, velho... Mas tá bom, galera. Igual eu falei, não pode reclamar, não. Olha, o que é isso, velho? Ó, vocês viram isso, cara? Do nada metendo a contramão ali de moto. É, agora... Inclusive, eu tô indo lá, galera, levar as rodas do carro pra pintar, né? Vamos levar essas rodas pra pintar e tal. E... Voltar a mexer no carro, né, velho? Eu quero... Eu, pra ser bom honesto, galera, até um inscrito me mandou mensagem ontem falando Ô, Igor, vi que você deu uma desanimada, velho, mas não desanima não e tal, esse tipo de coisa acontece. E realmente, velho, eu sendo bem sincero com vocês, eu dei uma desanimada com o projeto. Porque... Igual eu tô falando, velho, é uma grana que eu esperava fazer outras coisas, né? Não mexer... Não desfazer um upgrade... Dois upgrades legais que o carro tem, né? Porque o que eu, igual eu falei, o carro, pra mim, nessa altura, tá lindo, velho. Tá lindo. Tá na altura que tem que ser um SI, né? Porque eu não gosto de SI com inspeção original. Eu não gosto, velho. Eu acho que esse carro, ele tem que ser... Pra mim, ele tinha que vir de fábrica com essa altura, né? Não tá... Igual eu falei, a altura dele tá excelente. Ele não pega em nada. Enfim, não é ruim de andar. O carro é gostoso, confortável. Ter o grudado no chão. Essa altura é boa até pra isso, que o carro fica grudado no chão, né? O escape... Igual... Beleza, o escape... A gente, se tivesse que colocar um intermediário a mais, beleza. Mas o problema é que a gente vai ter que pôr todos, né? Vai ter que pôr o catalisador, vai ter que pôr o abafador aqui central e o lá de trás, né? Provavelmente, eu, depois de tudo que eu transferi o carro e tudo, eu coloque o abafador da ponteira da Lusian lá atrás. Eu tiro o abafador original do SI e coloco o da Lusian. Porque ele é um abafador esportivo. Ou seja, eu posso rodar com ele. Ele não é aquele abafador solcano. Quer dizer, ele tem um abafador, ele tem as malhas lá dentro e tal, só que ele é um mais esportivo, um redimensionado, né? Pra ficar com um ronquinho mais legal. Mas eu posso rodar com ele, entendeu? Porque não pode arrancar tudo e deixar só o cano reto, entendeu? Então, provavelmente, vamos fazer isso, tá? Porque, não, velho, pelo menos um barulhinho tem que fazer, né, galera? SI, velho, você tá doido. Aí eu tô naquela encruzilhada. Eu tento vender tudo pra recuperar uma parte da grana que eu vou gastar ou eu deixo o pau quebrar mesmo e tal e tento recuperar isso na hora que eu for vender o carro. Eu não sei o que eu faço, velho. Tô nessa dúvida, tô nessa encruzilhada aí. Vamos ver o que nos espera, né? Vamos ver o que tem pra fazer. Só sei que é o seguinte, velho. Enfim, não pode desanimar, né, galera? Tem que seguir com o plano, seguir com o projeto. Não pode desanimar, não. Porque se desanimar, velho, a gente não faz mais nada. Então, assim, o carro é muito legal. Eu gosto mais do carro. Eu ia igual eu tava pretendendo ir lá no Volksfest, lá dia 20, em São Paulo. Eu não vou poder ir, velho. Infelizmente, não vou poder ir. Porque tive esse gasto imprevisto, né? Gasto monumental que eu nunca esperava que eu ia ter que gastar agora, né? Então, assim, é... Infelizmente, não tem o que fazer, né? A gente tem que contar com esses... Quer dizer, o imprevisto não tem como contar, né? Mas a gente... Agora o imprevisto apareceu. O que nos resta é resolver, né? Agora é resolver. Bom, rapaziada. A única coisa que eu quero agora, você sabe o que é? Resolver isso. Acabar com isso. Fazer o que tem que fazer. Ir lá fazer a vistoria no carro. E voltar tudo. E esquecer isso, sabe? Eu só quero esquecer isso. Porque toda vez que eu lembro disso, dá uma tristeza, velho. Porque é igual eu tô falando. O carro não tá prejudicando ninguém, entendeu? Eu sei que é a lei e tudo, mas dá uma tristeza. Não tem jeito. Então, assim, é... Só quero esquecer isso, sabe? Só quero esquecer isso e bola pra frente. Bom, então... É... Vocês vão estar... Provavelmente o dia que vocês vão ver esse vídeo... Já vai ser no dia que eu vou estar indo lá buscar o carro de novo, né? Então, eu acredito que mais tarde vocês já vão ver aí. Eu não vou filmar lá, velho. Lá na roda e tal. Porque eu não consegui parceria, velho. Tô pagando tudo mesmo. Então, é o que eu falo. Eu tento fazer a parceria pra fazer um trampo de divulgação bem feito e tal. Um trampo bem legal. Mas... Se a empresa não quer... Eu também não vou ficar divulgando aqui a empresa, né, galera? Se a empresa não quer apoiar o canal, né? Eu... A gente tem que ser justa também, né? A gente tem que valorizar a nossa mão de obra. Então, eu vou lá levar o carro. E... Espero que o serviço fique bom. E também, assim que o carro ficar pronto, eu vou mostrar a vocês o resultado, né? Então, é isso aí. Nossa, essa rua aqui é surreal. Aí, galera. Olha o palhozinho aí. Eu queria tanto um palhozinho desse aí pra minha noiva. Ou... É o seguinte, velho. Como se diz? Essa semana foi tão corrida. Essa semana de mudança. Que eu até esqueci de falar. Tô correndo atrás, viu? Do substituto do G10. Tá acontecendo. Tô correndo atrás. Eu ia lá olhar um hoje. Eu ia lá olhar um possível substituto do G10 hoje. Mas como eu vou ter que deixar as rodas pra pintar, eu vou ficar... Meio sem tempo pra ir lá. Porque é longe onde que esse carro tá. Então, eu vou marcar mais pra frente. E eu vou lá. E tô correndo atrás do projeto pra minha noiva também. Do carro dela, né? Esse tá mais difícil. Porque o valor que ela tem pra comprar um carro. E o carro que ela quer. E o carro que eu quero pra ela também. Tá meio incompatível. Sabe? Mas vai dar certo. O negócio é ter paciência. Né? Vem, vem, vem. Vem que você me libera. Pode vir, amigão? Pode vir, cara? Esse carro não vai fazer essa curva aqui. Olha lá. Não vai. Aí, galera. Vocês lembram que eu falei com vocês num vídeo lá que esse carro vira pouco? Vocês viram? Não consegui virar ali, ué. Isso, velho. No dia a dia é foda. Esse carro, ele vira muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Ó o G9 aí, ó. Olha só esse barulho, velho. Olha só... Só aqui, ó. Tô só descendo aqui na reduzidinha. Ó. Nossa. Mora, fi. Olha aí. Um tatá. Nossa. Ai, velho. Que dó ter que tirar esse escapamento. Bom, mas fazer o quê, né? O carro é... O ronco desse carro, desse carro 20, galera. Ele com o escape original já é um ronco bem legal, velho. Esse motor é maravilhoso, né? Então, assim... Acho que vai dar pra divertir também. A única coisa que eu tô achando bom disso tudo aí é que é o seguinte. Vocês lembram que eu reclamei com vocês? Que parece que tinha uma parte dessa descarga aqui furada. Tipo um barulhinho de vento. Vamos resolver isso, né? Porque nós vamos voltar o escape todo pro original. Eu acho que deve ter estourado alguma juntinha ali do coletor. Ou do coletor com o downpipe. Ou do coletor lá na saída do motor. Tá aqui, ó. Nessa região aqui. Na região do downpipe, sabe? Aí, bom que a gente vai resolver isso também. O carro vai ficar aí zero, né? Igual tem que ser. Semana que... As molas devem... O escape, o catalisador, eu acho que chega ainda essa semana. As molas chegam semana que vem. O Eduardo já deu aquela força lá pra gente. E acredito que na semana que vem o pessoal da Tecno Jordan vai estar lá pra gente também já de uma vez. Aí na semana que vem mesmo. Já leva o carro lá no Detran. E já pega o documento. Já libera isso de volta. E daí é bola pra frente. É ou não é? Espero poder mostrar a vocês já o novo visual do carro ainda hoje. Espero dar tudo certinho lá pra pegar o carro hoje e mostrar a vocês que eu tô ansioso. Rapaziada, então é isso. Inscreva-se no canal. Tem dois vídeos por dia. Vídeo novo todos os dias. E eu aguardo vocês aqui pro próximo vídeo daqui a pouquinho, fechou? Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma